Olha só gente, um faccionado preso e dois menores apreendidos tentando matar um adolescente de 16 anos que faz parte de uma facção criminosa que é rival dele lá em Timão. Veja onde nós chegamos, né? Quando a gente era menor, vocês aí que são da nova geração, a gente lá em Campo Maior e você na sua cidade jogava peteca, né? A única adversidade que a gente tinha com o vizinho, com o colega, era para saber quem é que bilava, quem é que ficava de vena, quem é que quebrava a peteca do outro, essa era a violência, aqui tinha. Agora não, o menino velho é dessa idade, olha isso gente, isso é assustador, pelo amor de Deus, é um descalabro isso aí. Um menino, rapaz, né? Que deviam estar em casa, que deviam estar procurando um serviço, que deviam estar procurando uma coisa para viver. Aí o cara escuta lá um rap, um funk, como o pessoal chama, é funk, né? Um funk diz assim, vou matar você, vou pegar duas facadas, vou estraçalhar tua mãe, vou te pegar na rabada. E o pessoal ouve só isso. Assiste um filme lá na televisão, um filme nessas plataformas de graça aí, aí vê o cara matando o outro e aquilo é filme, aquilo é teatro, aquilo ali estão fazendo aquilo ali, trabalhando. E eles querem viver levantando pneu de moto, matando o outro. Eles invadiram a casa do menor, o menor conseguiu fugir pulando os muros, mas na fuga um tiro de raspão acertou na perna. Mas vejam só, só porque é o seguinte, esse bairro bem aqui, dessa corda para cá é nosso, daquela corda para lá é de vocês. E se vier para cá a gente quebra. Que setor é esse? Que limite é esse? Por favor. Sérgio, que grito de dor da juventude. A Polícia Civil do Maranhão, através da Delegacia de Homicídios, conduziu um trio que faz parte de uma organização criminosa em Timon. Dentre eles, dois menores e um maior já conhecido, João Vitor, de 19 anos. Ele possui várias passagens pela polícia. A ação da polícia aconteceu no bairro Vila Monteiro, quando a Delegacia de Homicídios estava investigando um outro caso. Eles terminaram ouvindo disparos e armas de fogo. Em seguida, avistaram três elementos em atitude suspeita. Eles empreenderam fuga, mas a polícia foi mais rápida e conseguiu capturá-los. Em seguida, perguntaram por que da ação. Segundo eles, apenas para matar o menor relacionado à briga de facção e a territórios. Na ação, foram encontrados um revólver calibre .38 municiado e um simulacro. Já na central de flagrantes, o trio chegou a zombar da prisão, fazendo gestos com as mãos em menção à facção. Ao ser apresentado o mandado da apreensão expedido pela Justiça da Infância e Juventude, a um dos adolescentes, o mesmo se referiu ao juiz, da vara de execução dos adolescentes de São Luís como pai. Tinha esse bagulho aí que nós caímos, só o simulado que eu tava. É só o simulado que eu tava, só o simulado que eu tava. É só o simulado que eu tava, só o simulado que eu ia lá e mamuzado que eu corte. Rapaz, eles saem, rapaz. É de cortar o coração. Porque não é que a gente seja careta, não é que a gente seja ultrapassado, cafona. Mas não é duro ver isso? Meu Deus, uma meninada que podia estar enchendo a vida de esperança, de expectativa, sai na frente das câmeras ainda fazendo o gestual da sua gangue, da sua turma, da sua falange. Como se isso fosse uma grande vantagem. E aí, pra isso, ele tá chamando a atenção do inimigo. Eles bateram no hoje, amanhã vão pegar eles. E a gente vai estar aqui na televisão mostrando. Olha aí, vocês brincaram com a cor da chita, né? Meu Deus do céu.